CAPÍTULO 167 PRESENTE MISTERIOSO Uma semana depois, Li Shang, Wu Hanxi, Li Amei, Xixi Yun e Lin Bu estavam todos no pátio central, o principal pátio e também a casa de Muucan. Lin Yang estava à frente de todos, conversando com Tian Mao e Muucan. Fico feliz por ter cuidado de meu neto, patriarca Tian Mao. Você está próximo de atingir o oitavo grau do Dao da Purificação, como agradecimento vou lhe dar duas pílulas da supremacia marcial. Deve lhe ajudar a quebrar o gargalo em dificuldade, a outra de para o Sr. Muucan, que ele terá uma chance de 60% de atingir o Dao da Purificação, Lin Yang. Os olhos de Tian Mao ficaram marejados e ele deu um grande arco de agradecimento, se ele pudesse atingir o oitavo grau sua força teria um grande salto e se Muucan atingisse o Dao da Purificação, sem dúvida alguma a seita da chama púrpura lentamente retornaria aos seus dias de glória. Muito obrigado por sua ajuda Sr. Lin Yang. Tian Mao, Muucan. O avô de Li Shang então acenou com a mão, sinalizando que não era necessária tanta formalidade. Patriarca Tian Mao, eu tenho algo para discutir com o Sr., Li Shang. Oh! Claro, diga-me, Tian Mao. Li Shang retirou uma moeda de bronze e disse, B.A.M.O. Eu encontrei com ele no caminho da cidade Wuhan, mas as meninas e eu conseguimos lidar facilmente com ele. Através de um contrato de mestre barra escravo ele agora obedece as minhas ordens. Essa moeda de bronze fará o Sr. ter controle total sobre ele, qualquer coisa coloque um pouco de que na moeda e ele sentirá uma dor insuportável. Ele todos os meses enviará informações da seita dos mil venenos e também cuidará da cidade Wuhan das sombras. Tian Mao deixou seu queixo levemente cair e em sua mente ele se perguntava, quem era esse garoto? C. Certo, Tian Mao falou enquanto pegava a moeda com algum cuidado. Muito bem. Vamos indo, eu ainda quero passar na seita Fênix para conversar com aquele garoto do Fanguan, Lin Yang. Como vamos viajar? Li Shang. Bom, minha filha, Lin Bu, não está em condições de aguentar a viagem pelo espaço, então teremos que ir voando, ele então sorriu enquanto um cristal do tamanho de um punho aparecia em sua mão. Rapidamente ele injetou uma grande quantidade de quimundial, fazendo o pedaço de cristal brilhar com uma luz muito forte. Que a a a a a a a a a. No momento seguinte um imenso pássaro apareceu. Sua envergadura era de 20 metros e seu comprimento era de 12 metros, possuía bico curvo e afiado, ele era imenso podendo facilmente engolir um ser humano, em sua face jaziam grandes olhos como se estivessem sempre à procura de sua próxima presa. Sua cabeça, pescoço e cauda eram brancos, já o resto de seu corpo era de plumas marros. Contudo o mais estranho era o poder daquele ser. Fera mágica. Tian Mao. Essa fera era pelo menos no mesmo nível que ele e isso obviamente causaria um grande baque. Conheçam Jiu Fang. Meu corcel, Lin Yang. A fera então brilhou por alguns segundos até se transformar em um senhor de idade, meio corcunda, mas com um olhar tão poderoso que parecia cortar qualquer coisa, esse olhar era ainda mais poderoso que Tian Mao. Ele está no pico do nono grau do dao da purificação. Tian Mao. Jiu Fang não deu muita bola para Tian Mao e para Mu Kang, mas olhou para o grupo próximo a Lin Yang. Mestre, disse ele com uma rápida curvatura. Jiu Fang, conheça meu neto e minha filha, essas são as noivas de meu neto, Lin Yang. Olá senhoras, jovem mestre. Jiu Fang. U. Olá. Responderam os quatro um pouco desajeitados. Preciso que nos leve para o continente Song, fica a 10 mil milhas na direção nordeste daqui, Lin Yang. Sim senhor, Jiu Fang disse antes de retornar à sua forma de fera mágica. Venham subam, Lin Yang. Li Shang, Wu Hanxi, Xi Xi Yun, Li Amei e Limbo subiram nas costas do animal, o qual tinha espaço suficiente para mais de 10 pessoas. Segurem-se. O bater das asas de Jiu Fang criou imensas correntes de ar, fazendo até mesmo Tian Mao recuar alguns passos, atônito pelo poder da fera. Meu Deus. Eu me sinto como um sapo no fundo do poço. Tian Mao. Enquanto isso, na seita da espada celestial. Os grão-anciãos da seita estavam todos alucinados à procura do patriarca Kang Ping, o qual havia desaparecido há alguns meses. Contudo, há pouco tempo atrás eles receberam a notícia de que a cidade Huangdei foi varrida do mapa e os pais de Li Shang atacados. Por causa disso, a seita se tornou caótica, com diversos discípulos deixando a seita com medo de uma guerra contra a seita da chama púrpura, ninguém gostaria de enfrentar esta seita. Ela nunca foi famosa por seus jovens talentos, ou por seus recursos, mas sim pelos poderosos cultivadores que ela tinha. O patriarca Tian Mao era uma força a ser temida e estando a meio passo do oitavo grau do Dau da Purificação, tinha o maior cultivo entre os patriarcas e matriarcas das dez grandes seitas no continente Zau. Além disso, os números de pessoas no Dau da Alma eram imensos e estavam na casa dos milhares. Dessa forma, muitas pessoas debandarão. Famei no momento estava em uma sala sentada em um canto. No centro havia uma grande mesa, onde haviam dez senhores de idade, todos no pico do sétimo grau do Dau da Alma. Precisamos agir. O patriarca não retornou e a seita da chama púrpura deve estar preparando-se para nos atacar, disse um deles. Se eles fossem se mover contra nós já não teriam atacado. Ele está certo? A informação do desaparecimento do patriarca não é algo desconhecido. Já não faz mais de duas semanas que o patriarca Kang Peng agiu contra o clã Li. Realmente? Esperar tanto tempo para nos atacar? No canto da sala Famei, estava chocada. Ela retornou há pouco tempo da reunião dos três continentes, quando chegou aqui veio a saber dos tristes acontecimentos, o choque permeou o seu corpo e ela se sentiu triste por Li Shang, que provou ser uma boa pessoa. Os grão-anciões da seita da Espada Celestial chamaram os principais gênios de sua seita, o qual consistia em uma mulher, Famei, e nove garotos, todos no sétimo grau do Dau do Espírito, entre eles, Famei era a mais forte, muito à frente dos outros. Todos estavam ali para ouvir a conversa que determinaria o destino da seita, alguns grão-anciões tiveram a ideia de se esconderem e esperarem o patriarca retornar e os salvar, outros queriam desfazer a seita e várias outras ideias desesperadas surgiram. Toque! 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 Entredisse um dos grão-anciãos. Com licença, falou um jovem no Dau da Integração, que trazia com ele uma grande caixa. O que é isso? Perguntou um homem. Se... Se... Senhor, isso chegou como um presente para os senhores. É da seita da chama púrpura, já fizemos todas as verificações e não tem nenhum círculo mágico ou armadilha aí dentro, disse o jovem colocando a caixa no centro da mesa. Pode sair, sinalizou um deles para o jovem. O garoto saiu rapidamente, fechando a sala a qual ficou com um silêncio ensurdecedor. Abram isso logo! Um senhor disse em uma das pontas da mesa. Ao som de sua voz um outro grão-ancião levou sua mão para o trinco e lentamente abriu a caixa. Meu Deus! Gritaram todos em desespero. Gritaram todos em desespero. Gritaram todos nós! A CIDADE NO BRASIL